Roberto Azevedo, a última de política de hoje. Pois é, Fernando, o governo do Estado completou seis meses no último dia primeiro e também tem uma relação que de vez em quando suscita algum tipo de dúvida. Eu perguntei para o secretário João de Bias da Comunicação o que de fato é a relação institucional entre o governador Jorginho Melo e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Acompanhe o que ele disse. O governador Jorginho Melo, vou te passar aqui uma palavra dele, mas ele próprio sempre diz isso. Ele tem orgulho de ser político, não tem vergonha de ser político. Apesar da crise que a classe passa, e não é só no país, acho que é no planeta todo, ele entende que a missão dele é ser um homem político, um servidor político. E o que isso tem a ver com essa tua pergunta? Ele entende que questões de ordem ideológica, elas precisam ser respeitadas, tanto as dele, Jorginho Melo, as dele, do grupo político que ele representa, quanto as dos opositores. Isso é um ponto. Esse ponto não pode, não deve interferir na gestão pública administrativa, executiva, do poder executivo do Estado de Santa Catarina, com o poder executivo do país, portanto, o que hoje é administrado por um grupo ideologicamente oposto. E o governador é muito hábil. A gente não pode esquecer a trajetória dele, que ele sempre foi um homem do parlamento. E o parlamento, por essência, é um poder que prima pela interlocução, equilíbrio e mediação de ideias. Então, isso é algo que é uma característica do homem público e do ser político, Jorginho Melo, que entende que, olha, eu quero minhas questões ideológicas de valores respeitadas e respeitadas de vocês. Mas vamos lá, os interesses de Santa Catarina e do Brasil, como é que a gente vai sentar e conversar? E não é porque eu estou servindo Santa Catarina na gestão dele que eu não poderia deixar de dizer. Ele tem feito isso com primazia. Pois é, eu convido vocês a assistirem amanhã, às sete e meia da noite, aqui no SCC SBT, e também no nosso portal, o scc10.com.br, o ponto e contraponto com o governador Jorginho Melo, onde ele faz uma avaliação destes seis meses primeiros de administração estadual. Bom final de semana para todo mundo. Eu volto às sete e meia da noite no SBC.